Em 1977, a ONU criou uma agência, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura. O objetivo? Reduzir a pobreza rural. Em diversos países, o fundo vem realizando um trabalho de fortalecimento do agricultor, para que ele possa trilhar um caminho próprio. África, década de 70. Uma grave crise de fome afeta a região do Sahel, especialmente no Chad, Mali, Mauritânia, Nigéria e Senegal. Em resposta à adversidade, as Nações Unidas criaram em 1977 o FIDA, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. Ficou decidido que a nova agência da ONU iria financiar projetos de desenvolvimento agrícola, principalmente para a produção de alimentos nos países em desenvolvimento. O objetivo principal é trabalhar contra a pobreza e acabar com a fome do mundo, especialmente no mundo rural. Há um trabalho de desenvolvimento para ajudar pequenos produtores, que são agricultores, que também podem ser pescadores, ou outros trabalhadores com microempresas, pessoas que vivem no ambiente rural. O projeto FIDA se concentra na responsabilidade institucional para ajudar o pequeno produtor a ter melhores condições de vida, de acordo com a economia nacional. Uma das ideias emergentes mais importantes da conferência foi a de que as causas da insegurança alimentar e a fome não foram fracassos na produção de alimentos, mas problemas estruturais relacionados à pobreza e ao fato de que a maioria das populações pobres do mundo em desenvolvimento foram concentradas em áreas rurais. Desde que iniciou suas operações, em 1978, o FIDA investiu 12 bilhões de dólares em 860 projetos e programas que atingiram cerca de 370 milhões de pobres no mundo rural. O que queremos é dar uma oportunidade aos pobres de sair da pobreza e incluir o produtor na economia, nos processos do país. Os instrumentos usados pelo FIDA são projetos, programas que abordam soluções para os problemas dos camponeses. Caso por caso, país por país, são problemas diferentes, tais como acesso à tecnologia e recursos financeiros. Queremos fortalecer as organizações para que os trabalhadores tenham melhores serviços e outras alternativas. 75% das pessoas mais pobres do mundo, 1 milhão e 400 milhões de mulheres, crianças e homens, vivem em áreas rurais e dependem da agricultura e atividades relacionadas para a sua subsistência. Nossa comunidade, todo mundo, preocupado com a saúde das famílias, já que tinha muita desnutrição, tinha muita poluição aqui, e a gente viu que não dava mais para sobreviver. Se não fosse um trabalho desse, eu acredito que nós não estávamos mais sobrevivendo aqui. Trabalhando com os pobres rurais, governos, doadores, ONGs e muitos outros parceiros, o FIDA se concentra nas soluções específicas de cada país, o que pode envolver o acesso crescente de pessoas rurais pobres a serviços financeiros, mercados, tecnologia, terra e outros recursos naturais. É a única maneira de trabalhar. Eu acredito que é também a única maneira de ter um desenvolvimento no mundo rural, porque o governo nacional, o local, são as autoridades, que sempre vão estar aqui. Os projetos podem começar e terminar, mas é muito importante que as autoridades apoiem um setor com pequenos produtores para que eles se tornem independentes no futuro. Às vezes é um pouco complicado entender o governo nacional do país e o desafio que representa o desenvolvimento rural. É um processo lento, até mesmo para o governo, que é pressionado a mostrar resultados em prazos curtos. A visão do campo é muito mais estruturada em termos de desenvolvimento rural. É um processo lento, que tem também um componente importante, a tecnologia social. Você trabalha com as pessoas, não se trata apenas de plantar, reproduzir e vender. As pessoas são fundamentais, no caso, o produtor rural. Por meio está um ator fundamental, que são as pessoas, que são os pequenos produtores. Quando você mostra que fazendo isso, que você pode produzir e ter lucro também com essa produção, conservando o meio ambiente, isso se torna bem mais fácil. A participação no FIDA está aberta a qualquer estado que seja membro das Nações Unidas, ou suas agências especializadas, ou da Agência Internacional de Energia Atômica. No Brasil, o FIDA começou as operações em 1980. O investimento é de 211 milhões de dólares. A estratégia da organização é focar no desenvolvimento das áreas rurais do semiárido do Nordeste. O Brasil é um país muito grande. O FIDA decidiu trabalhar no Nordeste. Então, trabalhamos nessa região há muito tempo, principalmente no sul da Bahia. No momento, temos seis projetos na região. Para fortalecer a presença na região, o FIDA estabeleceu um escritório. São projetos que querem expandir as experiências que já possuímos, pela Bahia e na região do semiárido. A tecnologia de acesso à água, da produção, comida para os animais do campo. O sertão é muito interessante. É uma forma diferente de ver e de pensar. Para nós, o Brasil é um país muito importante na América Latina. Temos um programa especial. São quase 400 milhões de dólares que vão ser divididos durante os próximos cinco anos. A relação dos governos brasileiros são fundamentais para o nosso projeto. Queremos trabalhar com a agricultura familiar, que é um tema importantíssimo. E queremos utilizar no Brasil. Através de empréstimos a juros baixos e subsídios, as obras do FIDA com os governos, para desenvolver e financiar programas e projetos, permitem a camponeses pobres superar a pobreza por conta própria. Desde que iniciou suas operações, o FIDA investiu cerca de 12 bilhões de dólares em 860 projetos e programas, que atingiram cerca de 370 milhões de pobres no mundo rural. Governos e outras fontes de financiamento nos países beneficiários, incluindo os participantes do projeto, contribuíram com 10 bilhões de dólares. Doadores, com cerca de 8,8 bilhões de dólares em cofinanciamentos. Isso representa um investimento total de cerca de 19 bilhões. O FIDA aborda a pobreza não apenas como um credor, mas também como um defensor dos pobres rurais. Sua base multilateral fornece uma plataforma natural global para discutir questões políticas importantes, que influenciam a vida dos camponeses pobres, bem como chamar a atenção para a centralidade do desenvolvimento rural, para realizar os objetivos de desenvolvimento do milênio. Porque elas podem crescer, elas podem produzir, e elas estão fazendo isso de forma bonita, que é respeitando o ambiente, que é respeitando o meio em que vivem. A construção de parcerias é uma prioridade. Eles incluem parcerias com agências governamentais em nível estadual e federal, e com organizações da sociedade civil, agências de cooperação internacional, instituições acadêmicas e de pesquisa e o setor privado. Operações financiadas pelo FIDA contribuem também para aumentar a renda e melhorar a subsistência, principalmente através da promoção da segurança da água, apoiando o desenvolvimento agrícola e gestão dos recursos naturais, e incentivando a participação dos pobres nos processos de desenvolvimento, através da melhoria do acesso à educação, infraestrutura e outros serviços de apoio. Assim, já a gente precisa da terra, né? E a terra precisa da gente. O programa Repórteres é especial desta semana aqui no Paraguai e chegou ao fim. Obrigado pela sua atenção. Não esqueça de escrever para o e-mail repórteres arroba boasnovas.tv Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto